E aí pessoal do canal, tudo bem com vocês? Bateria Live Poo 4 Loja Oficial Litocala Classe A Chegou, recebi Em 18 dias após a postagem Sem tributação Sem taxa, sem nada Bateriazinha aí Oficial Litocala 18 dias Uma foi postada dia 1º de agosto Recebi no dia 18º A outra foi postada no outro dia, recebi no outro dia Fiz mais duas compras Mais dois pacotes Com uma semana E estão chegando os outros pacotes Para formar em um 8S De 24V Fiz os testes completos também Aqui você vai ver Agora na continuação do vídeo Testei cada bichinha dessa Classe A, Litocala Oficial Loja de marca Viu? Comprando no AliExpress Recebendo no Brasil Tem aí outras capacidades De 50 Amperes De 30 Tem outras maiores A dica De quem está comprando Comprando de 2 em 2 Por quê? Porque não passa de 2 kg Passou de 2 kg Já vai direto para um setor Para verificar a tributação E aí a taxa pode ficar cara Então comprando duas unidades Num pacote só Fica ali um kg e pouco A chance de passar como passou E está passando de todo mundo Ali que está dando As qualificações Está recebendo sem tributação A chance é absurda aí Por enquanto não teve nenhum Que foi taxado Comprando de 2 em 2 E olha Facinho Você quer montar um pack Um banco De 12 volts 4 células de 50 Amperes Você monta Um pack de 12 volts E 8 Se você botar em paralelo 4 4 Você monta um pack De 12 volts Sem amperes E aí você vai fazendo Associação de acordo Com sua necessidade Vamos aí Aos testes Mas antes Eu peço Se inscreve no canal Ativa o sininho Para receber as notificações Quando o vídeo subir Cadê? Passa para o salto com a galera E gostando aí das vídeo Aulas de energia solar Off grid Todos os testes do canal Notícias Informações Tudo para vocês Taca o like Taca, taca, taca Taca o like Na live Pro 4 Também Sempre deixa aí Os links promocionais Para você Aproveitar essas promoções Em lojas Oficiais Vou deixar aqui O link O cardzinho Vai aparecer Uma caixinha preta Com a loja Que dá golpe Aí Para você não cair Muita gente caiu Aí a gente bota o link Da loja oficial E o povo não sabe por quê Porque Tem umas promoções Baratas demais Segue descontrole Confia E aí o golpe vem E aqui Oficial Litocala Vejam amigos Chegaram agora Mais duas baterias De 30 amperes Essa chegou num dia No outro dia já chegou Mais outro pacote aqui Agora são quatro Essas aqui A gente carregou Por completo Agora Essas aqui A gente vai colocar Para recarregar E vamos fazer o teste Para ver A capacidade real Só uma observação Sobre essa compra É que Vendedor oficial E essa bateria aqui Ela é classe A Nós temos aí Várias classificações Aí A venda E nós temos aí Uma bateria Com a garantia De que não é usada Que não foi prensada Que é um produto De qualidade O datasheet dele Informa Que A resistência interna Seria até 1,5 miliohms A gente já fez um teste aqui Vou testar novamente Para vocês verificarem E Vamos colocar aqui No teste Para a gente ver A capacidade real E essa aqui Vamos botar para carregar Agora Para vocês verificarem Veja pessoal Essa eu coloquei Para carregar agora Já na tensão máxima De recarga Dessa bateria Que é 3,65 E aí começando Com uma corrente De recarga Em torno de 7,3 amperes E lógico Ela vai caindo À medida que For absorvendo corrente Agora vamos partir Para o teste Dessas duas Que já estão Carregadas Veja pessoal Colocamos aqui A célula recarregada Sempre observar A polaridade A minha eu marquei Já Fiz a marcação Com a caneta Ela está com 3,57 volts Bem carregada Carreguei até 100% E nós vamos fazer Uma descarga De 5 amperes Hora E colocamos aí A tensão de corte De 2,5 volts E Tempo aqui Zerado Vamos Começar o teste Dar o start Aqui E vamos ver A capacidade real Das nossas células Classe A Da litocala Aí de 30 amperes Vamos aí Deixar ela trabalhar E vamos depois Voltar Com o resultado Já final Do teste Dessa célula Enquanto isso A outra aqui É Segue recebendo Corrente Em 9 minutos Já recebeu 445 miliamperes Enquanto uma carrega A outra aqui Está no teste De descarga Para verificar A capacidade real Enquanto segue o teste Pessoal aí De carga real Vamos testar Aí a resistência interna Com o aparelho Aqui De alta qualidade De alta Precisão Vamos medir Aqui a resistência interna Dessa célula Classe A Da litocala No datasheet Diz que Até 1,5 miliomus Vamos testar agora Já voltando aqui É 1,1 miliomus Ela diz que vai até 1,5 E aqui nós estamos medindo 1,1 miliomus 3,61 volts Bem carregada Resistência interna Perfeita Vejam pessoal Primeira célula aí Conseguimos O resultado De 26,128 Miliamperes Ou seja 26,128 Uma descarga Em 5 horas E 13 minutos Fazendo a descarga 5 amperes hora Com a tensão de corte De 2,5 volts E Primeira célula 26,128 Já A carga Da nova célula Que chegou Conseguimos Injetar nela 22,3 amperes Ela vem Bem descarregada Por questão de segurança Conseguimos injetar 22,3 Agora vamos fazer O teste Da nova célula Que chegou agora E Colocar A que foi testada Para recarregar Vamos agora Testar Nossa segunda célula Só que dessa vez Vamos aumentar A capacidade De descarga Vamos descarregar 6 amperes Ora Já zeramos aqui O tempo Enquanto A gente vai colocar Outra para recarregar A gente vai fazer Agora a descarga Da segunda Aumentando A corrente De descarga E a terceira A gente diminui Primeira com 5 Segunda com 6 A próxima A gente faz com 4 Vamos lá Descarregando A 6 amperes Hora A 20 watts Por hora Vamos ver Qual a capacidade Da segunda célula Segunda célula E testada Com descarga De 6 amperes 25 851 E a outra Que a gente Recarregou Aí A fonte Mandou 22.8 amperes De recarga Então Nós temos Uma ali Com 26 128 Agora essa Com 25 851 Agora vamos Testar a terceira Com uma corrente De descarga Menor Agora vamos Para 4 amperes De descarga Vamos aí Para a terceira Célula pessoal Agora vamos Fazer a descarga A 4 amperes Hora E ver Se dá a diferença Fizemos uma Com a descarga De 5 amperes Deu 26 128 Com 6 amperes De descarga Caiu para 25 851 Vamos fazer Agora com 4 amperes E a próxima Com 3 amperes E ver O resultado final Vamos dar ok Iniciando o teste Contagem zerada Descarga 4 amperes Hora Vamos ver O resultado Da célula 3 Vejam pessoal O resultado Da terceira célula Após 6 horas E 37 minutos 26 amperes E meio 26 516 Em 6 horas E 37 minutos 45 segundos Descarga Até 2,5 volts Ou seja A maiorzinha Uma 26.128 25.851 E essa Vamos marcar 26 516 Com 4 amperes Hora Agora vamos para a quarta célula Fazer com 3 amperes Hora Vamos lá pessoal Fazer o teste da quarta e última célula Agora 3 amperes Por hora A descarga Veja 3.5 volts Bem carregada Tempo zeradinho Vamos começar a botar a bichinha Para queimar essa corrente Vamos aí Aguardar o final do teste Para a gente ver A corrente De todas elas Testadas aqui No canal Só falta essa Vejam pessoal Fim do teste Quarta e última célula Conseguimos aí o resultado Após 8 horas e 43 minutos E 48 segundos 26.189 Com descarga A 3 amperes Ou seja Conseguimos aí a média 26.128 25.851 Vamos olhar aqui a outra 26.516 E a última 26.189 Com variações de descarga Entre 6 e 3 amperes Chegou 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 Minhas litocala 4 Estão chegando aí Mais 4 Já passaram pelo setor Também 0 tributo Vou receber minhas 8 células Sem pagar 1 realzinho De taxa Vou mandar meu pack De 24 volts Aqui para a gente testar No sistema E eu fazer Mais vídeos Ensinando a vocês Um monte de dicas Sobre o Lifebook 4 E agora vamos Para o salve Ver quem foram Vocês primeiros que chegaram E garantir o seu salve Aqui nesse vídeo Beleza? Vamos ver Nosso amigo Juscelo Lemos Lá de Governador Valadar de Minas Gerais Grande abraço Nosso amigo Nosso amigo Clenilson Da LinkedIn Lá de Jaquaretama Grande abraço Amigo Nosso amigo Felipe De Márcia Santa Catarina Que está aceso Manda um abraço Para minha filhinha Isabelle Que acabou de nascer Chegou ao mundo Para alegrar a vida Do nosso amigo Felipe Lá de Márcia Santa Catarina Grande abraço Parabéns ao papai E a toda a família Muito amor Muita paz E muita salve A todos vocês Nosso amigo Francisco Rodrigues Lá de Carnaíba Pernambuco Também garanteu O seu salve Grande abraço Amigo E nosso amigo Edson Carvalho Lá de Santa Luzia Minas Gerais Vamos lá Meu povo Vamos ao pouquinho Contando nossa Livebook Voltando a gente Explicações Tem uns teimosos Que tem mais Sobre os cálculos De Livebook Tenha calma Está chegando agora Vamos aprender primeiro Depois discute Vamos observar Data chip De cada célula Beleza Só para você Trazer Pequenininha A capacidade Mas Tem algumas coisas Que eu vou trazer Para vocês Que vão se surpreender Com essas pequenininhas Que vão em moto Em moto elétrica Beleza Mais conteúdo Para vocês Valeu Amém 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 Obrigado.